O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Pesada de Minas Gerais vai denunciar a Samarco e suas controladoras a organizações internacionais. Eles acusam a empresa de más condições de trabalho e pela morte de 14 trabalhadores com o rompimento da barragem Mariana em 2015. Por notas, a Samarco afirma que sempre seguiu todas as normas previstas na legislação trabalhista. A reportagem é da Rede Minas. A denúncia será feita junto à Organização Mundial do Trabalho e à Organização Mundial do Comércio contra a Samarco, Vale, BHP, VIX Logística. Também são alvos da denúncia o governo federal e o governo de Minas. Além da morte de 14 trabalhadores no rompimento da barragem do Fundão em Mariana, foram citadas as más condições de trabalho e a terceirização irregular que estariam ocorrendo na mineração desde 2006. Não existe uma regulamentação específica para a barragem, nem para a construção e nem para os mineradores. Por isso que nós estamos juntando todos os sindicatos representantes, tanto os mineradores, como a da barragem, como a ICM, que é a Internacional da Construção e da Madeira. Estamos indo para a OIT. A expectativa nossa é regulamentar e normatizar a situação de trabalho no dia a dia nas barragens.